Todo homem deseja isso de você, mas não tem coragem de falar, mas o que será, hein? Será se é o corpo, será se é o físico ou será se é outras coisas a mais? Eita, fica aqui comigo e descubra que coisa é essa que ele fica com medo de falar. Eu sou Neomal Buquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Eu ajudo a você a dominar a mente deste homem e de quem você quiser na face da terra. Antes de mais nada, quero aproveitar e te convidar para fazer parte do meu Instagram, Telegram. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo, tá bom? Vamos lá então para o que interessa, né meninas? A primeira coisa, gente, que o homem deseja de uma mulher, mas ele não tem coragem de falar. Aí você me pergunta, mas por que ele não tem coragem de falar? É porque, gente, são coisas que às vezes nem é questão de coragem ou não. Não é questão de que a pessoa por si só, ela precisa se tocar, que precisa fazer aquilo, precisa tomar essa atitude, precisa ter esse tipo de comportamento, entendeu? Mas ele quer que essa mulher seja dessa maneira, entendeu? Então a primeira coisa que ele quer que a mulher seja é que tenha gosto parecido com o dele. Aí você vai falar assim, uai, quer dizer que se ele gostar de rock e eu gosto de sertanejo, por exemplo, eu amo sertanejo, e rock eu já não sou tão apegada assim, e eu tenho que gostar de rock igual a ele? São coisas que o homem, ele quer uma mulher que tenha os mesmos gostos que ele, porque fica difícil você lidar, por exemplo, o cara é noturno, você é diurna, como é que você vai conviver com uma pessoa assim? Se você é mais fechada, ele é brincalhão, como é que vai lidar num relacionamento com pessoas que não tem essa compatibilidade, não tem esse vínculo, não tem essa comunicação, não tem essa interação, não tem essa coisa, gente, de falar que os opostos se atraem? Não entra nessa que não vai se atrair de jeito nenhum, porque uma hora ou outra o fio ali vai dar um choque terrível e você vai ouvir coisas que você não queria ouvir na tua vida inteira, porque a pessoa vai falar que você é chata, você é ranzins, ou vice-versa você também vai falar pra ele, entendeu? Então, quando você for se envolver com alguém, procura se essa pessoa tem compatibilidade de gênero, que essa pessoa tem os mesmos gostos que você, se essa pessoa faz as mesmas coisas que você, porque o que ele quer na vida é que você tenha as mesmas vontades que a dele também, entendeu? Não que você não tenha que ter a tua opinião, não que você tenha que ter as suas vontades, mas que vocês pensem pelo menos de uma maneira parecida pra que possa ter um relacionamento saudável. Outra situação que o homem quer na vida, esse daqui, é ser admirado. Eita, lasqueira! Você acha que por quê? Que o homem a vida inteira trabalha feito um condenado, como diz lá na Bahia, feito uma mula, uma mula de carga, carregando tudo na vida. Por quê? Porque ele quer reconhecimento, ele quer que a mulher vire pra ele e fala assim, Nossa, benzinho, como você é trabalhador, como você faz tantas coisas, né? Meu Deus, eu queria ser um pouquinho, eu queria ter pelo menos um pouquinho dessa tua disposição. Eu admiro tanto essa tua capacidade de pensar, de agir, de lidar com essas situações que acontecem na sua vida. Você tem uma, sabe? E aí o cara já enche o peitão lá e já se acha o gostosão do meio do mato, né? Então, é isso que ele quer. Ele quer que você admire ele, que você reconheça, que você reconheça o esforço que ele teve durante o dia. Se ele pegou ali um balde pesado, se ele fez, sabe, se ele correu atrás de um gado, se ele fez qualquer coisa. Reconheça, meu amor, por mais que você não tá com aquela vontade toda de elogiar o que ele fez, que você tá com raiva e bem feito mesmo, que você trabalhou todo nem aí pra você. Você não tá vendo que eu passei o dia inteiro limpando a casa? Você não viu que eu fiz, que eu fiquei ali fazendo comida? Ou você acha que é mais do que a minha obrigação que a gente começa, a gente começa a pensar desse jeito, né? Mas, o que que a gente pode fazer? Abrir a boca e falar pra ele que você admira tudo que ele faz, que você acha que aquilo ali é o máximo. Até porque grande maioria da traição começa por aí, porque a mulher em casa ou no relacionamento quando está anumorando, ela já, e já conquistei, eu não preciso ficar elogiando ele, não preciso ficar agradando. E aí, um dia começa a asgar e aparecer, porque vem a outra e vem com um xalalazinho, nossa, você é tão fortão, você é forte no sentido de que é produtivo, inteligente, sabe? Proativo, enfim, você entendeu o recado aqui. Outra coisa, incentivo. Você sabe, às vezes, o homem ele tem um projeto, tem um desejo de fazer qualquer coisa, e tá ali parado na gaveta ou só um sonho, e aquele sonho não passou daquela noite, mas ele precisa de alguém que fala assim, ei, ó, levanta dessa cama aí, vamos lá fazer o que você tanto desejou, o que você tanto sonhou. Ele quer isso, porque pra colocar pra baixo, existe tantas outras pessoas lá fora, que chega nele e fala assim, não faz isso não, porque isso não vai dar certo. Quantas vezes você mesmo já ouviu isso dos outros, né? Que você não ia pra frente, que você não ia conseguir, ele também já ouviu isso daí. Então, não faça isso com ele, porque eu tenho certeza que ele deseja é que uma pessoa coloca ele lá nas alturas, que ele, coloca ele pra cima. E falar pra cima, gente, por favor, coloca com o seu joinha aí, se você tá gostando deste meu vídeo, se você é novata, aproveita, se inscreva aqui no canal, faça parte da minha família, eu vou amar ter tua presença aqui comigo. Então, o homem, ele quer sempre uma mulher que está ali colocando ele, que esteja ali colocando ele, incentivando e dando disposição pra que ele cresça e vença na vida. Outra coisa que o homem deseja de uma mulher, essa aqui é pra finalizar, e é o mínimo que a gente espera de qualquer pessoa, seja ela mulher, seja ela homem, né? Quando entra num relacionamento, é fidelidade, gente. Isso daqui nem precisa, nem é preciso a gente pedir e falar, por favor, respeita a tua companheira, respeita o teu companheiro. Se você entrou num relacionamento, por que você tá dando gaia? Fica sozinha, é melhor, porque isso não é legal, isso não é gostoso. Gostoso é você poder andar de cabeça erguida, gostoso é você poder deixar o teu celular em casa, assim, sabe? Ui, saiu, eu vou estar correndo pra pegar o celular, porque vai que ele descobre a senha, sabe? Essas coisas assim, não é bacana. Então, o homem, ele quer isso de uma mulher, quer que ela seja fiel a ele. Ele quer poder não se preocupar com o vizinho, se o vizinho tá dando em cima dela ou não, o problema é do vizinho, sabe? Ele quer isso, fidelidade da pessoa. Então, procure sempre fazer essas coisas que eu falei aqui, porque são essas coisas que o homem busca de uma mulher, deseja de uma mulher, mas, infelizmente, ele não tem vontade, não tem coragem, nem vontade, ele não tem coragem de falar pra nenhuma de vocês. Aí vocês ficam perguntando, mas por que que ele não fala? Como eu falei no início, né, gente? Vou falar e não falar, eu quase não falo aqui, né, gente, do meu e-book Mulher Fatal. O link vai ficar aqui na descrição, se você quer se sentir empoderada, não sabe, tá com autoestima lá no chão. que tem muitas mulheres no meu Instagram, ficam falando, Nelmin, eu não sei o que que eu faço, minha autoestima tá tão caída, eu não consigo levantar ela, o que que eu faço? Adquira o meu e-book, link vai ficar aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai ficar com autoestima lá nas alturas, tá bom? Grande beijo pra vocês, gurias. Amor e paz. Amor e paz.